Fala meus amores, como é que vocês estão nesse pleno sabadão? Senhor Catochi, tudo bem com você? Sabadão, um dia de pastel de feira. Pastel de feira, coisa boa, mas não. Hoje nós vamos aqui falar um assunto importante. IRB, a tal comentar da IRB. Tá na hora de comprar? Será que a IRB deixou, vai passar esse momento que foi difícil das fraudes? O que será que vai ser da nossa querida dona IRB? Nós queremos que a IRB voe. Agora, vamos falar um pouquinho do que aconteceu com ela aí no primeiro trimestre de 2021. Certo, menino de ouro? Vamos pra foda aí. Mas antes de mais nada, se você gosta da IRB ou de mim, né Catochi? Se você gosta de mim, dá um like, já dá aquela ajudada no nosso canal. Vamos lá, IRB. Muita gente me pergunta o que é a IRB. A IRB é uma resseguradora. O que é isso, Carol? Caso dê algum problema com algum seguro, que ele não cubra, não consiga cobrir algum problema, a IRB vai lá e faz o quê? Ressegura e em troca recebe parte dos prêmios. Lá nos Estados Unidos é muito comum falar de resseguradora. Aqui no Brasil não é tão comum como nos Estados Unidos. A IRB, ela tá presente aqui na América Latina, mas também, Catochi, tá na Europa, tá na Ásia, tá na África, tá na América do Norte. Eu falei, é a América do Norte, já? Já, né? E também o Oriente Médio. Então, ela tá, né Catochi, ela tá espalhada por aí, todo mundo fala muito da IRB. O que que inclui, né? Vamos supor, aconteceu alguma coisa com o seguro, o seguro não pôde indenizar a pessoa, a empresa. Lá está a IRB fazendo a sua parte. Ela tá aí na área de setor de risco aeronáutico, de risco de engenharia, óleo e gás e também na linha financeira, entre outros. Vamos colocar na tela? Na data de hoje, a IRB, que só tem ações ordinárias, pessoal, a sigla tá aí. Final 3 está sendo cotada a R$ 6,13. Desde 1º de janeiro até a data que a gente tá gravando hoje, menino de ouro, as ações da IRB tiveram uma queda aí de aproximadamente 82,71%, e isso na data de hoje. Antes de continuar, menino de ouro, seguinte, recado importante, não pula essa parte do vídeo. Temos aulas gratuitas, dia 8, 9 e 10 de junho, pessoal. Quer aprender a investir? Quer saber de ações, fundos imobiliários? Quer saber de criptomoedas? Gente, é de graça, são aulas online gratuitas. Só que nós vamos deixar um link aqui na descrição do vídeo, Catochi, apoia o link, que é pra você aí, meu amor, aprender de vez. Não tem desculpa. Vem com a gente, clica nesse link, se inscreve, porque só quem tá inscrito aí nesse link vai poder participar pra você tá junto com a gente no grupo. Você já entra também num grupo de WhatsApp, onde nosso time e eu, a gente vai tá passando informações pra você até dia 8 de junho, quando começam as aulas. Certo, Catochi? Ah, vou falar, hein? É papel, caneta na mão e força de vontade. Não tem conversa, não tem desculpa, certo? Beijo. Estou te esperando. Isso aconteceu, por que essa queda das ações? Porque a gestora esquadra falou, opa, vem cá, Irmi, tem problema no balanço aí, tem fraude no balanço contábil de vocês. E aí, resultou nisso daí. Mas isso é passado, vamos falar de agora, né, desse ano do primeiro tri aí de 2021, o que aconteceu na empresa. Olha a notícia que saiu. Vamos começar com essa notícia. Menino de ouro, coloca na tela pro pessoal entender as notícias que vem aí. Irmi anuncia a volta ao enquadramento regulatório. Gente, a Irmi, ela não tinha ativos suficientes pra garantir as provisões necessárias das seguradoras. Mas agora, volta pra mim. Agora isso foi resolvido. Notícia positiva aí pra Irmi. E não para por aí, menino de ouro. Não para por aí. Porque nós queremos ver as empresas voando, né, Catochi? A nossa intenção é essa. Pessoal, todas as empresas do Brasil, a gente sempre tem a cadeira do convidado. Pra tomar café, tá tudo sempre aqui. Pra vocês também, que assistem a gente. Nossa, tem uma cadeira aqui pra gente estudar também com livros. Olha que outra notícia positiva saiu para a Irmi. Coloca aí na tela, menino de ouro. Eletronorte pagará 390 milhões ao Irmi após acordo judicial. Volta pra mim. Boa notícia, entrando dinheiro. Ganhou aí a ação. Mas é um dinheiro que entra agora, tá, pessoal? Lembra que não vai ser um dinheiro recorrente. É agora. Aconteceu isso. Irmi ganhando um din-din aí também. Então, veio notícias positivas. E muita gente pergunta, e aí, Irmi, Carol? Invisto, não invisto? Eu compro, não compro? Todo mundo quer saber. Todo mundo quer ver as empresas voando. E aí, ela é uma ação muito comentada. Mas, pra isso, a gente sempre traz fatos e argumentos, né, Catochi? Tudo completo pra vocês. Vamos falar do primeiro trimestre. Como é que vê a empresa, os resultados do balanço do primeiro trimestre de 2021? Coloca aí na tela, menino de ouro, essa notícia da Money Times para o pessoal. Irmi Brasil lucra 50,8 milhões no primeiro trimestre. Tem um salto de 44%. Desconsiderando aí, gente, o ressarcimento com a Eletronorte de 358 milhões, o IRB ainda teve uma geração, ou a IRB, ainda teve uma geração de caixa operacional de 170 milhões. Volta pra mim. Então, a IRB, ela veio, se recuperou e teve uma alta. Tá, gente? Isso é muito positivo. Veio aí o primeiro trimestre de 2021 no balanço. A gente vai falar de algo importantíssimo pra IRB, um dado, um indicador muito importante. Mas, antes de mais nada, meu amor, ativa o sininho, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, amigas, pro pessoal assistir o nosso canal, pro pessoal ficar interagindo aí nos vídeos. Sério, Catochi? É isso aí, se inscreve pra não perder as novidades, viu? Esse Catochi, ele ia ficar bravo, viu? Vamos entender. Os indicadores da IRB, muitos estão aí balançados negativamente porque a empresa teve um prejuízo recentemente, teve prejuízo. E aí, é isso que tem que olhar, tem que entender isso pra que você, quando invista numa empresa, pessoal, tome cuidado, tá bom, meu amor? Eu sei que, às vezes, você quer colocar ali um X numa empresa, só naquela empresa. Cuidado, tem que olhar com calma, avalia a empresa, vê os indicadores, é por isso que a gente traz tudo pra vocês. O P sobre o VP da IRB está em 1,77. O que isso quer dizer, Carol? É um indicador fundamentalista, tá, gente? Quando a gente avalia uma empresa, a gente avalia um todo, tem outros indicadores, mas em específico a gente trouxe esse. Por quê? P sobre VP igual a 1, significa que está justo o valor da ação. Por quê? Significa que a ação está custando o que vale o valor patrimonial. Quando está acima de 1, a gente fala que está cara a ação, perante o valor patrimonial que ela tem. E quando está abaixo de 1, a gente fala que a ação está barata pelo valor patrimonial que é grande, que vale mais do que o que está sendo vendido no mercado. Esse valor de PVP está 1,2 acima do mercado das resseguradoras. Então, a gente fala que a ação da IRB ainda está cara perante as outras resseguradoras. Tem que olhar PVP? Sim, tá? E tem outros indicadores que a gente pode falar aqui no vídeo. Agora, é recomendação de compra ou não? Não, pessoal. A gente traz fatos para você avaliar o que é melhor para a sua carteira. A gente não recomenda compra. Mas agora a gente quer saber a sua opinião. Você aí, coloca para mim aqui embaixo. Você investe em IRB? Mas é para comentar, porque eu estou te perguntando, falando com você. Você investe em IRB? Você acha que está na hora de comprar? E eu quero saber mais uma coisa. Por quê? Carol, eu acho que está na hora de comprar. Tudo bem, mas por quê? Coloca a sua resposta aqui embaixo. E tem um vídeo, Catoche, que bombou no canal, que é sobre a Oi. Está aqui o card. Vamos deixar o card para vocês. Falando a Oi pode subir 127%. Será ou não, Catoche? Será? Será que sim? Será que não? Saiu desse vídeo, já vai lá, pum, clica no outro e assiste. Tá bom, meu amor? Por hoje é só, né Catochinho? É, acabou. Acabou. Um beijo. De luz, eu sempre falo. Voa Brasil faz a sua parte. Cresce, investe. E a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus.